Aqui é o momento para a gente apreciar dois momentos aqui. Eu estou muito calmo. Não, não, aqui você vai falar pra caramba agora. Vai falar como? Pra caramba. Pra caraca? Caramba. Rio de Janeiro é caraca. Caraca, caraca. É caraca, pra caraca, a gente fala no Rio. Não, não, no Rio fala outra coisa. Pra baralho. O torcedor do Vasco terminou o jogo ontem satisfeito com o Vasco? Sim. Sim. Pela postura do time. É o suficiente? Não. Mas tem que acordar hoje e pensar no ano. Sim, mas o contexto era de um Vasco que vinha de uma derrota de 2x0 pro Nova Iguaçu, time que não jogou, não conseguiu se encaixar. Ramon Dias promete um comportamento diferente, que era clássico. O Vasco seria um time novamente mais intenso, mais ligado e isso aconteceu. Foi um time que competiu durante os 90 minutos com o Flamengo, teve dificuldade no começo, até para o Flamengo apertou muito a saída de bola do Vasco, demorou a se achar, perdeu o Jair no começo do jogo, isso daí atrapalhou um pouco também o plano do Ramon Dias, mas depois que se adaptou o Matheus Carvalho conseguiu encontrar o melhor posicionamento ao lado do Zé Gabriel, o Vasco teve um comportamento muito digno. Foi uma atuação bem honesta do Vasco diante do abismo técnico que ainda existe entre Vasco e Flamengo. Se você olha o elenco do Flamengo, não tem nem comparação com o do Vasco. A qualidade do Flamengo é muito maior. Você faria esse gol aí, Breder, eu sei que você na centroavance jamais perderia. Se eu tivesse com uma fissura na costela, provavelmente eu não estaria em campo. Então o Verrete foi guerreiro ali. Foi? Sim, o Ramon Dias, o filho do Ramon Dias, disse no final do jogo que o Verrete tem jogado com uma fissura na costela. Desde a temporada. Então, está prejudicado. Tanto é que não marcou nenhum gol ainda, tem desperdiçado oportunidades e agora está explicado por que ele vive esse momento. É um jogador que está atuando no sacrifício e o Vasco não tem ninguém de reposição. Então essa, passado o clássico, ali, pô, o Gabigol perde o pênalti, o torcedor comemora, de certa forma, ali, teve um sabor de vitória para o Vasco pela maneira como a equipe se comportou e até pelo contexto do jogo, o Vasco teve as situações mais claras de gol até o pênalti, foram do Vasco. Então foi, para mim, uma atuação bem correta do time aceitável. Agora, projetando a temporada, falta muita coisa, principalmente em termos de elenco. O Vasco precisa se reforçar, oferecer mais jogadores, mais opções, tem se movimentado para isso, o Galdames e os Força, a possibilidade de chegar e qualificar o meio campo, mas ainda o Adson estreia ontem, teve até uma boa atuação, mas falta muita coisa ainda para o Vasco, principalmente por parte da diretoria de oferecer esses insumos, esses recursos, que no Flamengo tem de sobra e no Vasco ainda são escassos. Muito bem, para passar para o Pedro, só faltava a informação, a confirmação por parte do Corinthians, aquela informação oficial, e o Corinthians já emitiu nota aí, já está nas redes sociais que o Mano Menezes não é mais treinador do Corinthians mesmo, faltava só essa cereja no bolo aí, está decretado realmente, não é mais treinador do Corinthians o Mano Menezes. O auxiliar Tiago Kozlowski comandará o treino do dia. Tiago o quê? Kozlowski. Kozlowski. Falei com S, não com o F. Não, você foi o Kozlowski. Porque é clube de São Paulo. Entendi. Do Rio. Ele era técnico do Curitiba, é isso. Bem lembrado aqui, o Arthur Itaú. Caiu, né? É, pois é. Essa vez ele ficou, né? E foi um pedido do Mano, né? É, é. Mas a turma do Mano caiu, né? O Sidney Lobo e o Diogo Linhares. Foi todo mundo junto. Anunciados também em nota. Ô, Pedrão, vamos lá. Zero a zero, podia até ter vencido o jogo, como podia ter perdido. Só uma curiosidade minha, Zeca ontem, como é que foi? Ficou nervoso. Zeca ficou cuidando da minha mãe. E na hora do pênalti, que o Cavalho perdeu? Não viu, é mesmo? Tristeza, hein? Não, tá tudo bem. O importante é a coroa ficar bem, porque o Carnaval tá chegando. O Carnaval tá chegando. Ela vai estar 100% no Carnaval. Vai estar 100%. Toma, ela precisa. Vou estar lá, né? O Vasco tá quantos por cento? Vasco? 50. 50? Muita vontade, trabalho competitivo, quando não tem a bola, compete, defende, marca, ele de treino ali. Tá simpático, não tá bonito. O treinador é bom. Faltou 50%. Qualificar o elenco, olhar pra frente, não viver só do clássico. A gente falava aqui na semana passada. Não é sobre o empate de ontem. Porque ontem poderia ter vencido por 1x0 se uma bola, que uma das duas bolas que o Leal Pereira salvou, se o Leal tivesse entrado. Poderia ter perdido por 1x0 se o Gabigol marcasse esse pênalti que o Leal Jardim pegou. Não pode mudar a avaliação do que é o ano. E bate-se muito nessa tecla. Agora, é interessante ver que, novamente, quando esse time é chamado a competir, ele entrega. E o Vasco passou um tempo aí que o Vasco e o Flamengo era sinônimo de você torcer pra não tomar uma goleada no passado e recente, porque você não tinha nem a competitividade. Você tinha só um dos jogadores juntos em campo ali e torcer pra evitar o pior. Tanto é que por isso que se comemorou tanto aquele 4x4, né? Então, acho que o que valeu foi isso. Agora, isso é uma parte. Mas o time ser competitivo, o Leal ser competitivo, o Jardim salvar, o Leal... O trabalho do Ramon Dias ser interessante. Isso aí, isso aí, a gente já sabia do ano passado. O Vasco, sem a bola, quando precisa competir, ele compete. A questão é quando o Vasco tem a bola. Quando ele, depois dos 30 minutos do primeiro tempo que ele precisa criar, você tem um lance assim, isolado, mas é muito de aceleração. Então, é o quê? Bola na esquerda pro Piton levantar. E aí, inteligentemente, você tenta jogar nas costas do Varela. Tava pela esquerda, né? Bola pela esquerda, Piton. Isso ele vai muito bem. Piton teve um jogo muito bom. Agora, ontem, quando já faltou um pouquinho de espaço, o Paella já não foi o Paella dos outros jogos. E é o que a gente fala, o Paella não vai ser aquele Paella de Brasília, do jogo contra o Bangu, 70 jogos na temporada. Você precisa ter repertório, variação, precisa ter um outro ponta. Precisa ter atacante, você precisa ter um volante ali também de um pouco mais de combate. Essa é a composição de elenco que a gente falou dos outros 50%, né? Agora, não perdeu pro rival que é muito superior tecnicamente. O goleiro pega um pênalti no final. Você compete, você não é saco de pancada. Beleza, agora, não é mais que isso. É mais que isso, porque isso só não basta pra um campeonato, por exemplo, com um brasileiro, sabe, pra um fôlego, uma temporada inteira. E aí pra você só competir e ficar ali se escorando nas cordas a temporada inteira, 2023 já foi assim. Acho que o torcedor quer um pouco mais do que isso em 2024. Ô, Bobo, estamos vendo aqui o Gabigol com a cara de lamentação. Você te viu ali, né? Entre 2019 e 2022, bateu 36 pênaltis. 36 pênaltis. Perdeu só quatro. O número é muito bom. Mas, de lá pra cá, ele acertou quatro, perdeu quatro e dos últimos quatro que bateu, três perdeu. O que que tá acontecendo, hein? Falta confiança. Então, a gente vai falar bastante de pênaltis. Pelo menos eu vou falar muito nesse programa de sobre pênaltis. Pra mim tem estratégia, tem ciência. Por que, Bobo? Deixa o risco sarcástico aí. Então, tem pênalti pra mim, tem a ver, claro. Tem especialista, cara, que é expert. E o Gabigol era. Gabigol é um cara dele. Porque um cara que bate tão bem, né? Tinha um aproveitamento absurdo, de repente começa a cair. Você pode ter alguns fatores. Um dele, que é falta de confiança. Ele tá num momento de disputa com o Pedro, de tentar provar que ele pode ser titular. Então, uma coisa é você bater um pênalti na boa, alta, titular, ídolo, né? E tal, maracanã, tudo favorável, não sei o que e tal. E outra é no momento em que você tá precisando provar, né? A tensão, imagino que pra ele tá sendo mais tenso bater um pênalti agora do que antes. E o fator psicológico pesa muito uma cobrança. Mas se o cara seja especialista, é fator mental. Então, eu acho que pro Gabigol, nesse momento, tá mais pesado bater um pênalti do que quando ele tava na alta, titular, idolatrado, querido. Esse é uma outra coisa. Outra é o outro lado. É o mérito do goleiro. Hoje, você estuda muito o batedor. Então, um cara com o Gabigol que batia pênalti quase semana sim, semana não, tinha pênalti do Gabigol, o cara olha, pô, eu não posso saltar antes. O Gabigol é um cara que ele, muito do sucesso dele de bater pênalti, e os grandes batedores esperam uma ação do goleiro, o goleiro entrega um canto, o cara joga no outro. Eu nunca tive essa habilidade de chegar em cima da... O grande batedor de pênalti aqui é o Pedro. Isso é verdade. O cara que chega na hora que vai bater o pênalti, ele vai olhando pro goleiro com aquela... De Alminha, Evair, o cara vai lá, no último fração de segundo, ele direciona o pé pra onde tá a bola. Vida, o pé, né? Entendeu? É uma coisa que... Eu não, eu ia bater pênalti, eu ia falar, eu já fechava um canto, vou dar uma pancada ali, seja o que Deus quiser. Isso é um perigo. Se o goleiro pular no canto, você é que pega asa... O Gabigol é desse batedor, o Neymar faz isso muito bem. Tirar o goleiro, né? Ele brinca com o goleiro, né? Ele joga ali. Vem, faz um movimento, eu jogo do outro lado. O Gabigol, dessa vez, ele não bateu dessa forma. Então, o goleiro, a gente vai falar depois do Rei Fael, do São Paulo? Rei Fael. É, porque foi o rei da Supercopa, o Rei Fael tá sendo chamado. Então, é o seguinte... Mas o ano passado eu queria ser mandado embora, né? Lembra aí, eu falo, peraí. O ano passado eu tinha que ter sido mandado embora. Não prestava. Peraí, calma, calma, calma. O rei Fael. Alguém falou, Léo Jardim, o melhor jogador do Vasco, eu vi algum comentarista brilhante, agora falou assim, o melhor jogador do Vasco é o goleiro. O mandaram pra esse ano passado? Entendeu assim, mas você vê, ele não deu canto pro... Ele não cantou, não telegrafou, não mandou um aviso pro Gabigol. Então, ele teve mero na batida. Quem goleiro vai jogar um pênalti contra o Gabigol, vai tentar pegar, não joga, não se atira antes. E desde que o Gabigol tá no Flamengo, o Léo Jardim é só o terceiro goleiro que consegue pegar um pênalti do Gabigol. A maioria ele bate ou na trava ou pra fora. O Gabigol quer que o goleiro tome uma decisão pra ele reagir. Faz o contrário, não, espera aí, vai você, toma você sua decisão e aí eu faço a reação. Então, tem um mérito lá no Jardim. Você começa a estudar mais os batedores. Tanto que é normal, você pega assim, o Messi, tô falando de caras grandes, Messi e Cristiano Ronaldo perderam muitos pênaltis na carreira. São tidos como não grandes exímios batedores. Mas porque vai ficando manjado, você vai vendo. Hoje nas transmissões esportivas, quando eu tenho um cara que vai bater o pênalti, Premier League por exemplo, sai, veja os últimos 10 pênaltis onde foi, sai a marquinha no gol. Mas o aproveitamento do Gabigol ainda é muito bom. Em 52 o cara perdeu 8. Eu não sou goleiro, nunca fui, nunca brinquei. Mas se o Gabigol vai bater um pênalti em mim, a única coisa que eu não faço é saltar antes. Se eu tenho alguma chance de defender, eu vou ficar parado esperando ver o que ele vai fazer. Se ele jogar num canto, eu tento pular lá, por isso a gente não vou pegar. Pode ser. Mas se eu pular pra um lado, ele vai jogar no outro. Ele é treinado, ele é experto nisso. Então eu acho que o cenário psicológico não é o mais favorável, a pressão pro Gabigol ter um lado, e do outro lado tá mais manjado. O adversário observa, ele sabe o que ele vai enfrentar. O cara já bateu 500 pênaltis na vida, o cara já... O Flamengo encaminhou a contratação do zagueiro Léo Ortiz nesta terça-feira, era o 6, após reunião com o Red Bull Bragantino. Os dois clubes entraram em acordo sobre valores da transferência. Agora, restam apenas detalhes burocráticos para o defensor ser anunciado como o novo reforço do mais querido. A negociação avançou após o retorno da diretoria do Flamengo ao Brasil, visto que o elenco fez pré-temporada nos Estados Unidos. Desde o início do ano, o mais querido pediu para o Red Bull Bragantino baixar o valor de Léo Ortiz, visto que a pedida de 12 milhões de euros, 63 milhões de reais, era alta, de acordo com dirigentes rubro-negros. Bragantino baixou a pedida por Léo Ortiz. Por este motivo, o Red Bull Bragantino baixou os valores para vender Léo Ortiz e encaminhou a venda do defensor ao Flamengo. Agora, de acordo com o jornalista André Hernan, restam apenas detalhes burocráticos para o mais querido anunciar a chegada do zagueiro ao elenco de Tite. Léo Ortiz será o terceiro reforço do Flamengo. Atualmente, o Flamengo anunciou duas contratações para 2024. São eles, de La Cruz e Matias Vina, que estavam no River Plate, Argentina, e no Sassuolo, Ita, respectivamente. Ou seja, Léo Ortiz, que foi um pedido do técnico Tite à diretoria, será o terceiro reforço do mais querido para a temporada. O Flamengo regularizou o lateral-esquerdo Vina nesta segunda-feira. Apesar de o nome do uruguaio de 26 anos ter sido publicado no BID da CBF, o atleta não irá para o Clássico contra o Botafogo, na quarta-feira, às 21h30, de Brasília, no Maracanã. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, 2024 é o ano. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, ative as notificações, curta, ative as notificações, curta, ative as notificações. E isso é com qualquer coisa que você vai fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer, cabelo de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. É por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. A hora que você ver, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você, vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinha, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é batista, porra. Entendeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.